Olá, olá pessoal! É isso aí, chegamos a dezembro e isso significa duas coisas. São três coisas, né? Primeiro que o ano tá acabando, segundo que o Natal já tá aí e terceiro que estamos no dezembro verde, que é o mês de conscientização da paralisia cerebral. Então todo ano no meu canal eu falo pra vocês sobre isso, porque é um tema super importante, é um tema que eu gosto muito, inclusive é o tema do meu doutorado e que vale muito a pena a gente falar, porque a gente fala pouco, como de costume, né? Tem várias coisas assim que a gente não fala, que a gente esquece e parece que a gente tem os meses de conscientização, certo? Paralisia cerebral não é diferente. Pra vocês saberem, sete a cada mil pessoas têm paralisia cerebral, ou seja, 0,7% aí, que é um valor que a gente chama assim, meio, é pouco, mas é próximo mais ou menos do TEA, né? Transforma do Espectro Autista e às vezes até mais que algumas outras doenças que a gente discute muito mais. E a paralisia cerebral é outra que é cheia de mitos e ideias pré-concebidas e geralmente erradas. Então quando a gente pensa em paralisia cerebral, a gente geralmente pensa naquela criança, naquele adulto que tá numa cadeira de rodas, super comprometido, às vezes com sonda, às vezes sem conseguir se comunicar, todo travado e não é bem assim. Saiba que a grande maioria dos pacientes, das pessoas com paralisia cerebral, vai conseguir andar razoavelmente bem, razoavelmente, normalmente vai ter uma vida normal, certo? A gente sabe que o grau leve responde por mais ou menos 50% dos casos de paralisia cerebral. Quando eu digo grau leve, é uma pessoa que consegue andar por aí de uma forma basicamente normal, subir, descer escadas, às vezes usa um ou outro apoio, mas tá aí, seguindo na sociedade super bem. Comprometimento intelectual não é uma coisa tão comum, tá? Então a gente calcula aí até 40%, mas pode ser menos até do que isso de um comprometimento intelectual. Quer dizer que pelo menos 60% deles tem uma função cerebral normal e por causa disso vão conseguir fazer faculdade, fazer escola, faculdade, se formar, trabalhar e tudo normalmente, com às vezes alguma dificuldade motora, certo? Então é aí que o negócio pega. O que são coisas que você precisa saber da paralisia cerebral? Pra gente suspeitar dela, o que a gente faz? A paralisia cerebral, pra começo de conversa, é uma lesão que ocorre no cérebro, num cérebro imaturo, ou seja, abaixo de 2, 3 anos de idade, não precisa ser durante a gestação, pode ser depois, então às vezes a criança tem algum acidente, alguma coisa assim, que leva a uma lesão cerebral. Isso leva a um comprometimento motor, essa é a parte importante. Não é um comprometimento cognitivo, é um comprometimento motor. Então essa criança podia estar bem e de repente teve a lesão, ou já nasceu com alguma dificuldade, de repente falta de oxigenação, por exemplo, que levou a essa lesão cerebral. E como a gente vai suspeitar disso? Como os pais podem ficar atentos? Um marco muito importante pra gente é o atraso do marco de desenvolvimento. Então aquilo que eu sempre falo aqui no canal, sempre lembro pra vocês, ah, quando que minha querida do meu filho tem que andar, quando que ele tem que engatinhar, quando que ele tem que sentar, esses marcos a gente tem que ficar de olho, porque no geral, na paralisia cerebral, a gente tem um atraso desses marcos, ok? Além disso, o que mais que você pode ver? Alguma alteração motora. Eu falei pra vocês que a grande maioria anda e segue a vida normalmente, mas eles têm alguma alteração motora. Esse é o grande marco, se não tiver isso, não é paralisia cerebral, certo? E você pode ver com um membro que é um pouquinho mais duro, às vezes pode ser um só, pode ser dois, pode ser os quatro membros, certo? Mas ele é um pouco mais resistente, em termos de espástico, ele é meio durão, meio rígido de se mexer. E às vezes é um músculo só. Então você pode pegar assim, a criança que fica na ponta do pé, de um pé só, por exemplo, pode ser uma paralisia cerebral que tá pegando exclusivamente aquele músculo, certo? Então muita atenção pra essas alterações. E tem muita coisa legal na paralisia cerebral com relação a novidades, né? A gente tem uma avaliação dos bebês, isso é super legal, a avaliação dos movimentos. Eu falei com a Daphne, a doutora Brincadeira, recentemente sobre isso. Se você olhar aqui no meu feed, você vai achar a live que a gente fez. Mas falando sobre os movimentos do bebê, então numa avaliação de dois minutos a gente já consegue ver se o bebê tem uma alteração de padrão de movimentos, que consegue prever com um valor altíssimo de certeza se a criança tem paralisia cerebral ou não. E ainda outros transtornos como, por exemplo, do espectro autista. Então isso é muito legal, uma coisa que vem sendo desenvolvida e você conseguir fazer esse diagnóstico precocemente, logo que o bebê nasce, é uma coisa maravilhosa. Porque você consegue fazer intervenção precoce, tá? E essa é outra coisa muito importante aí. E essa intervenção, o que é que a gente faz? É mais fisioterapia, fortalecimento, treinamento de habilidades motoras. E tem muita coisa por aí, que vira e mexe, eu falo aqui, e algumas pessoas ficam bravas, mas a grande maioria não, graças a Deus. Mas tem muita coisa por aí que é besteira, que eles vendem e não funciona, que eles prescrevem e não funciona. Eu vou te dar um exemplo só, que é um exemplo bem emblemático, que é o teraçute, que são essas vestimentas para paralisia cerebral. O que acontece? Os estudos não mostram para a gente que funciona. Tem vários estudos fazendo, isso é muito legal. Vocês sabem, eu sou sempre a favor de estudos que façam mesmo, que eles comprovem para a gente. Estou torcendo para que comprovem que funciona, que quanto mais coisas a gente achar que funciona para paralisia cerebral, melhor, mais opções de tratamento. Mas o que a gente tem de evidências até o momento, é que eles não funcionam. Quando a criança está usando a vestimenta, funciona. Quando ela tira a vestimenta, para de funcionar. E não dá para você deixar a criança com a vestimenta 24 horas por dia. Então, por enquanto, ainda não é recomendado. A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica não recomenda o teraçute. E essas outras terapias com vestimentas. Esperamos sair novos estudos e realmente torcemos para que saia algum com protocolo que funcione, que a gente possa prescrever, porque é isso que a gente quer, a gente quer que o paciente melhore. E as outras coisas que a gente pode fazer, tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento cirúrgico. É muito comum que os pacientes com paralisia cerebral, em algum momento da vida, ganhem alguma cirurgia. A mais simples é o alongamento de tendão. Tem outras muito mais complexas para o quadril. No fingir dos ovos, para você aí. Quando você suspeita da paralisia cerebral, filho com atraso no desenvolvimento motor. Veja essa possibilidade de fazer a avaliação dos movimentos, com gente capacitada para fazer isso. É muito interessante. E especialmente, lembra de fazer esse tratamento, de começar com o tratamento que é muito importante. Lembre para você, na sua vida em geral, que paralisia cerebral não é só aquela criança de cadeira de rodas. Pode ser uma criança que está andando basicamente normal aí. E às vezes a gente come bola nesse diagnóstico e ele vai passando reto. Por fim, vale lembrar, especialmente para as crianças com paralisia cerebral que não andam, as que andam também precisa, mas especialmente as que não andam, precisa fazer a avaliação do quadril todo ano, ok? Porque o quadril sai do lugar. E é muito comum eu pegar paciente que tem paralisia cerebral, que está acompanhando com o neuro há anos e nunca passou por ortopedista. E aí quando você vai ver, o quadril que a gente podia ter pegado há tempo já está lá na casa do chapéu e as coisas ficam muito mais complicadas, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês de paralisia cerebral. Tem muita coisa legal para a gente falar, que a gente pode se aprofundar, mas esse aqui é um vídeo geral, só para chamar a atenção e conscientizar vocês da paralisia cerebral aqui no Dezembro Verde, certo? Um forte abraço, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu falo com vocês, ok? Até mais, gente!